Olá, Richard Ferrarini aqui, esse é o programa Trocando em Miúdos. Hoje, aproveitando mais um vídeo que eu estou fazendo durante as minhas férias, eu quero falar para você justamente, é legal ou não você estudar durante as férias. Então, para falar a respeito disso, eu preciso contar de fases diferentes da minha vida, porque eu já pensei de formas bem diferentes a respeito desse assunto. Quando eu era mais novo, estava ali no auge dos meus estudos, eu sempre levava o meu instrumento para as férias e procurava estudar sempre que eu podia. Tentava achar ali brechas para estudar. É claro que isso me causava alguns problemas, porque às vezes você está com uma pessoa, está com sua namorada, está com sua esposa, ou está com a sua família. E é um pouco chato, inclusive é difícil você achar espaços nessa rotina para que você consiga encaixar ali uma sessão de estudo. Você acaba não ficando muito à vontade. Mas eu sempre levava e estudava durante as minhas férias. Hoje, eu penso completamente ao contrário. Depois de ouvir muitas pessoas me falarem, Oh, Richard, não é legal estudar durante as férias. É legal tirar a cabeça do trabalho, porque isso faz com que renda mais o seu estudo e a sua rotina de estudos quando você voltar à rotina normal. Então, hoje, há muito tempo, na verdade, eu já adoto essa postura. Durante as férias, eu não me coloco na obrigação de estudar. Bem pelo contrário, tento me policiar para não fazer estudo do instrumento. Mas sim, levo sempre junto comigo um instrumento, seja para o lugar que eu vá, eu levo sempre um instrumento, mas com a função de lúdica, de a hora que dá vontade de tocar alguma música, toca uma música, grava um vídeo, às vezes. E, principalmente, eu levo um instrumento, porque às vezes você está ali numa cidade que você não conhece e aí você vai num barzinho e tem um músico tocando. E aí eu tenho um instrumento para poder, de repente, interagir com aquele músico. Ah, gostei do som que o cara está fazendo, vou ali subir, pedir licença e tocar uma ou duas músicas com o cara. Às vezes pode até surgir uma oportunidade até de trabalho, numa viagem, embora não seja o objetivo de levar o instrumento para isso, mas, enfim. Então, eu sempre levo pelo menos um instrumento, normalmente é o instrumento menor. Eu, por exemplo, agora, nessas férias, trouxe o sax soprano junto, que é um sax pequeno para transportar. Ele não ocupa espaço no carro. Eu vim de carro na minha viagem, eu e minha namorada, minha companheira. Então, não ocupa espaço no carro. É um instrumento fácil de transportar. E faz com que, se tivesse uma oportunidade... Claro, agora a gente está em meio a uma pandemia. Obviamente, eu sabia que não iam rolar oportunidades para tocar, mas sim trouxe para fazer aí um somzinho durante as férias e matar a saudade do instrumento. Então, essa é a minha dica. A minha dica hoje, com o que eu sei hoje, seria para você realmente fazer uma pausa nas suas férias. Dê um espaço, porque você vai voltar com mais gás, vai voltar com mais vontade de tocar o instrumento. Se as suas férias forem prolongadas demais, aí não. Aí é legal você pensar numa data para voltar aos poucos a praticar o seu instrumento. Agora, se as suas férias forem ali 10 dias, 12 dias, é legal dar uma parada mesmo completa e voltar depois com todo o gás. Tá bom? Então, fica a dica aí. Boas férias para você também. E até mais. Abração.